Já vi a vítima de que eu já vou comer o cu, movimentação de instaplay na calculadora, respeita, lenda Ave Maria Bom dia, é exatamente... Mano, você nem que horas que é aqui, pera aí 9h21 da manhã, o dia nem começou Como vocês viram no título hoje, o vídeo é sobre o meu HUD É verdade Faz tempo que eu não trago um vídeo sobre ele, eu já mudei várias coisas ao longo desse tempo aqui jogando Como vocês podem ver, minha voz tá uma bosta, por que que tá uma bosta? Também não sei É porque eu acordei quase agora, já vim narrar o vídeo Eu podia estar comendo um bolinho agora com café, mas não, tô aqui narrando Impressionante, cara Pô, tu caiu nesse vídeo aqui, eu nem disse quem eu sou nem nada, mas vamos começar de novo, pera Não, 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 não sai do vídeo, calma, vamos começar de novo Prazer, eu sou seu pai Tá, eu sei que isso daqui parece meio estranho, você ter encontrado seu pai vendo um vídeo de Free Fire, mano Realmente Uau, você me encontrou depois de eu ter terminado um maço de cigarro, parabéns, você é um verdadeiro xereca homies Hum, sai fora Ó, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu subo o capa, sem usar aquele botão que esse mobile de root 2D usa, tá ligado? Também vou mostrar como que eu dropo o gelo agachando, tá ligado? E vocês vão tirar suas dúvidas aí se o gelo é rápido ou não, tá ligado? E assim vai, mano Rapaziada, tô aqui no Moto CS Rank, só pra vocês verem como é que é a minha movimentação mesmo Como que eu subo o capa, eu subo o capa puxando o dedo, como você pode ver ali o dedão, tá ligado? Tipo, é algo normal, mano Não sei como que você fica se perguntando, ah, como que ele sobe o capa, como que ele sobe o capa Mano, é normal, tá ligado? Eu tenho certeza que contou o peito, mano A galera é gente boa, pô Tô numa posição muito desconfortável pra tá gravando, rapaziada, na moral Vou ver se eu trombar alguém subindo aqui, mano Sempre tem alguém subindo aqui, essa subida aqui, véi Ó, é verde bocão? Tomou trilhares, meu amigo Não sobe não, pô Você é doido? Não vai subir ninguém Não tem truque, rapaziada, puxa com o dedão, tá ligado? E atira lá com o meu dedo indicador lá em cima, mano Tem um cara ali, eu tento puxar aquele capa, não foi Ó, botar a cara, não bota a cara nunca, eu tento puxar aquele capa Mano, tomou trilhares, mas não caiu, não sei como, véi O cara não bota a cara mais nunca, rapaziada Ó, tá ali atrás, os caras estão todos ruxando nele Eu vou ruxar também, que eu vou perder todos os kills ali, véi Deitei só um, na verdade, agora que eu não vi Ó, tomou trilhares O pai fica só no analógico, tá ligado? Tem que ter aquele analógico padrão, meu filho Eu vou ruxar lá, mas provavelmente eu não vou pegar essa aqui, mano Porque os caras já estão lá em cima dele, tá ligado? Vai querer botar a cara, quer ver? Ó, ainda dei capa nele, só que não pegou, mano Mentira, não, pegou, mas só que não contou Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo da Handicam Se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Você já sabe, né, mano? Eu não vou ter que te falar de novo não, né, meu filho? Deixa o like aí, compartilha com seus amigos aí, mano Que, sei lá, joga de dois dedos E tamo junto é nóis, rapaziada Quem me quiser tirar um suco comigo lá na Broderage Segue lá no Instagram, vai estar aí na descrição E tamo junto é nóis